Vamos agora para a matéria da Rota de São Paulo e a Polícia Federal. Gente, é uma apreensão grande, uma ação que mobilizou vários homens, tanto da Rota como da Polícia Federal, um estudo durante meses, até conseguir descobrir onde de fato era esse bunker, que é um laboratório subterrâneo, e é o maior laboratório subterrâneo descoberto até hoje. Hoje o tenente da Rota vai explicar melhor quando que foi, os outros dois que foram pegos. Mas olha, a droga é demarcada, a droga vem de Colômbia, vem de outros países, ela é demarcada, vem de países da América do Sul. O símbolo dá para identificar, são grandes produtores de cocaína da América do Sul que mandam essa droga, essa droga vem aqui para Piracicaba, estava vindo para Piracicaba, aí é diluída com uma série de produtos químicos, que fica até cinco vezes maior. A quantidade fica cinco vezes mais. Graças a Deus, a Polícia Federal e também a Rota conseguiram descobrir esse laboratório, tirando esse mal daqui do meio da nossa cidade, daqui do meio da nossa região. Vamos acompanhar a matéria. Rota, na tela, pode soltar. 21 horas desta quinta-feira, feriado, a gente está numa operação aí junto com a Rota de São Paulo, estamos acompanhando a viatura da Rota. Segundo informações, uma chacra aqui no Tancuã, uma chacra aí com muitas drogas. A gente está acompanhando a Rota de São Paulo, nossa operação aqui na cidade de Piracicaba. Estamos entrando agora aqui numa região com muita cana, aqui no Tancuã, estrada estreita. Na nossa frente é a viatura da Rota de São Paulo, atrás de nós tem mais duas viaturas. A gente está acompanhando a Rota nessa operação aí. Segundo denúncias e investigação, uma chacra aqui com muitas drogas. Por isso é acionado aí o GAECO, a Polícia Federal e a Rota de São Paulo. A gente está acompanhando então aí a viatura da Rota. Agora a estrada aqui longa, pelo menos aí 20 minutos que a gente está rodando aqui dentro nessa estrada de chão batido, na estrada de terra. Dos dois lados a gente só encontra cana só. Mas segundo denúncias, né, e a investigação aí feita pelo comando, tem uma chacra aqui no meio, onde estão escondidas aí muitos, vários quilos de drogas. A estrada fica mais estreita agora, uma estrada bem estreita mesmo aí, de difícil acesso. Choveu muito por esses dias, então a locomoção nessa estrada aqui está bem complicada. Agora a gente pega um outro acesso agora aqui. Deixa eu ver, tem árvores, tem eucaliptos. Uma estrada que, pelo que parece, é pouco usada, muito mato. A gente está seguindo aí a viatura da Rota. Choveu bastante e a gente está nessa operação aí. Segundo informações, agora sim a gente já repara aí mais viaturas da Força Tática também, juntamente aí com a... Muitas viaturas aqui no local, viu? A gente vê que a ação aí foi conjunta. Polícia Federal, H-Eco. A gente vê muitas viaturas da Rota. Agora aqui dentro desse galpão aqui, a gente vê então as drogas lá dentro. A gente vai entrar, Coronel? Deixa eu ver a gente acompanhar aqui. A gente chega então aqui, ó. Está desse lado aqui, então a gente já pode verificar a quantidade que é. Ali já é embalado, já. A gente vê provavelmente, ali é tabletes de cocaína. A gente vê a quantidade de cocaína lá encostada na parede. Apreensão muito grande. Das mais puras que existem. Essa daqui, ó. Segundo informações agora aqui. Essa é a mais... Vem até com grife, né? Olha só. A gente vê aqui até com a grife, aqui um símbolo aí. Que lembra a marca de um carro. Agora é uma das mais puras que tem. A gente vê uma quantidade aqui também desse outro material. O que é esse material? Crack. Esse mais amarelado é crack. É o resto daquilo lá. Eles fazem o processamento para sair pura. E o resto, eles colocam mais química para sair o crack. Para poder sair o crack. Exato. A gente vê... Muita química, né? Muita química nela. Isso. A gente vê... O resto da cocaína. Agora, com a quantidade que foi apreendida aqui. A quantidade que foi apreendida. 505 quilos. 505 quilos. 505 quilos. Cocaína e crack. E eles estavam armazenados aqui mesmo? Aqui dentro. Eles estavam armazenados aqui dentro, gente, ó. Isso aqui estava fechado, correto? Com essa tampa aqui. Estava com essa tampa aqui. Você vê o lado aqui? Trabalhei de quase seis horas. Seis horas de trabalho. Uma retroescavadeira. Nós fizemos aquele buraco na lateral esquerda. Aí a retroescavadeira chegou aqui, pegou a garra e puxou para cá. E aí é quase uma entrada, né? É o que a gente chama, né? De bunker mesmo. Bunker, né? É um bunker, né? Olha só. Vamos acompanhar aqui? Vamos descer junto? A gente vai descer junto aqui com o policial. Olha só. Vocês estão descendo aqui, gente? Tem um respiro aqui. E tem uma escada aqui estreita. E a droga estava armazenada aqui dentro, ó. A gente vê aqui uns acessórios. Essa é... O que seria isso aqui? Um tonel para mistura da droga. Um tonel para mistura? Isso. A gente vê um tonel para mistura. E aqui uma outra sala, aqui sim, é o laboratório, né? Exato. Aqui a gente vê o laboratório. Compartimentos, né? São os compartimentos. Esse aqui era usado por material líquido, por insumos. Aqui estava condicionado a droga, né? A cocaína e o crack. Aham. Aqui estava condicionado a cocaína e o crack, nessa sala aqui, né? E aqui são as garrafas já vazias, né? Do material químico. E aqui é um depósito também de vasilhames vazios. E aqui um outro depósito com mais vasilhames aí. E esses vasilhames continham a química aí, que é misturada nas drogas, né? Exato. A gente vê aí que bastante... Agora, é uma... E o líquido, provavelmente dito, está lá naqueles veículos, lá em cima. E o líquido está lá em cima, a gente já vai mostrar já. Agora aqui você tem o quê? Um acesso, uma rampa de acesso aqui para... É... Via de seguro. É segurança, né? É. O que acontece? Se houver algum problema com o dispositivo hidráulico, lá da saída, aqui é uma rota de fuga. Uma rota de fuga. Aqui vai dar na lateral externa da edificação. Certo. Ele tem terra, tudo, é um fundo falso. É um fundo falso. Se acontecer algum acidente, eles sabem aonde isso ocorreu, o pessoal que fica aqui dentro. Que fica aqui dentro, né? Eu sou o Tenente Girardino, nosso Tenente da Rota Matutina, que é o comandante da operação. Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho, Tenente. Vamos lá. Bom, Tenente, a gente está praticamente aqui dentro do laboratório, né, Tenente? Aqui é um laboratório onde era toda a operação que era feita aqui para preparo dessa droga, né? Isso. Você não sei se vocês puderam notar aqui a magnitude, né, do laboratório. Então, aqui tem quatro cômodos. Certo. Aqui algumas embalagens já vazias, né? Provavelmente eles esperavam armazenar bastante para tirar tudo de uma vez para evitar de serem plotados, né? Isso daqui é tudo embalagem vazia. E aí é tudo química que estava dentro aí para preparo. Ó, mostra aqui para nós, ó. Isso daqui, ó, é vidro de éter, né? De éter, né? Isso daqui é éter, que eles usam para fazer... Que mistura com crack. Isso. Eles fazem a lavagem, né, da cocaína pura. Eles processam para chegar na cocaína pronta para a venda. Lá em cima eu vou mostrar para vocês um e outro. Esse laboratório aqui, a gente mostrou agora há pouco aqui, tenente. Aqui é uma saída, né? Tanto para entrar a mercadoria como uma saída para eles também, né? É, isso daqui é um fundo falso dentro de um bunker, né? De um fundo falso. A gente ainda está vendo qual que era a finalidade desse túnel. Provavelmente para efetuar a manutenção aqui no sistema do maquinário hidráulico. Porque se der problema no maquinário, ou quem está aqui dentro vai ficar preso. Certo. Ou quem está fora vai ficar preso do lado de fora e vai perder toda a mercadoria que está aqui. Esse maquinário que você faz é para levantar justamente aquele concreto que vocês tiraram, né? Vamos lá que eu vou mostrar. Vamos subir lá. A gente vê algumas peças aqui também, são misturadores, enfim, né? A gente vê resíduo até de droga aqui para o lado de fora. Você pode acompanhar isso que é resíduo de droga. Dessa mistura que teve, ó, a quantidade que tem. Isso daqui é uma centrífuga, né? Eles jogam aqui a cocaína pura com o éter, com os solventes, batem, extraem aqui o líquido que sobra e aí retiram a droga já processada. Certo. Um laboratório equipado, a gente vê toda a fiação, mas desse lado aqui, sistema de ventilação também. Agora, para construir isso aqui, né, tenente, requer aí um tempo. Aqui é uma obra de engenharia muito sofisticada, muito sofisticada, vai ser alvo aí da investigação da Polícia Federal. Não é, dá para ver que a instalação não é artesanal, né? Não é artesanal. Olha o sistema de ventilação que o tenente está mostrando aqui, ó. Entendam? Aqui então vem todo o ar, né? Que vem lá de cima para manter aqui refrigerado e manter... E filtra o ar daqui do depósito, porque vocês estão podendo sentir um cheiro muito forte, né? Por conta da química, né, tenente? Uma química muito grande. Vamos subindo lá, então? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. A gente está acompanhando, então, o tenente aqui da rota. Ele está explicando para nós todo esse... O comando foi dele aqui. Todo esse aparato que tem aqui no preparo aí dessa droga. Vamos lá. Pode mostrar. Pode passar na frente, irmão. Aí. É um motor ligado a um sistema elétrico, acionado, provavelmente, né? Tem um acionador aqui dentro para favorecer, para ser acionado por quem está funcionando aqui e para quem chega, com certeza tem um acionador do lado de fora. Aciona aqui, ó, o maquinário. Isso aí é hidráulico, né? Que faz justamente o levante daquela peça ali, ó. Esse motor aqui gera energia aqui para esse pistão hidráulico, né? Vou mostrar para vocês, ó. Olha o pistão aqui. Está acompanhando aí? Esse pistão aqui que levantava... Como se fosse um amortecedor, né? Esse pistão aqui que é o que levantava aquela tampa ali. Olha, dá uma olhada, ó. Interessante mostrar a perfeição, como ele veda, né? Depois vocês vão poder mostrar ali a... O encaixe é perfeito. O encaixe é perfeito. Ele vai estreitando, né, Cris? É, ele é em formato de cunha, né? Cunha, né? Isso. E ele encaixa perfeitamente, ele é lacrado. E por isso que foi tão difícil de localizar. Porque você, quando a gente chegou, você olha o piso, ele é liso. Emenda um com o outro. Emenda, dá para ver que são blocos de concreto, mas é perfeito. A gente teve que fazer um trabalho de bater em todos os blocos para escutar como reagiam e escavar o canto de cada um deles. Para poder encontrar, de fato. Vamos subir, então? Então, de 4 toneladas. Ó, a gente vê 4 toneladas aí. É esse tampo aqui, ó. Né? Ó, olha a perfeição do encaixe. Concreto bruto, né? Puro. Ali é a peça que encaixa no... Ali é a peça que encaixa. Deixa eu mostrar as drogas para vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O tenente vai mostrar para nós agora. Pessoal, olha, equipe aqui. O pessoal da rota está carregando agora a viatura ali. E o tenente vai mostrar. Aqui é uma bonha, ó. Né? A gente localizou uma prensa aqui também que já foi levada para a viatura. Já foi colocada ali, né? Para deixar justamente com esse aspecto aqui, compactado para facilitar o transporte. Isso daqui é maconha, né? Essa é maconha, né? Tem um cheiro bem característico de maconha, vocês estão sentindo. E essa daqui? É a cocaína pura. Essa cocaína... Agora o que chama atenção é o símbolo aqui, né? Então, isso daqui, com certeza, graças a esse símbolo aqui que foi descoberto em cada tijolo de cocaína pura, a Polícia Federal vai conseguir rastrear da onde é que vem. Da onde que está vindo. Isso. Com certeza de algum país da América do Sul. Então, para quem está em casa e entender, essa droga chega aqui, provavelmente, num país, como o tenente falou, um país da América do Sul, vem para cá, é armazenada aqui embaixo, e onde é misturado com outras químicas, né? Isso. E daqui eles mandam para o Estado inteiro. Aí distribuem para o Estado inteiro. Distribuem para o Estado inteiro. A gente vê a quantidade que tem. Aqui, praticamente, é aquela pura pura, né, tenente? Isso daqui é a cocaína pura, o grau de pureza praticamente 100%. É a cocaína mais pura que existe, é nesse modelo aqui que a gente pode encontrar. Tenente, como é que a rota chegou até o local, tenente? Como é que foi a operação da rota desde a saída de São Paulo, desde a investigação, né? Como é que foi isso? Então, isso daqui foi uma operação de cumprimento de mandado de busca, originado através de uma denúncia anônima, endereçada à Polícia Federal, que nos contatou, pediu apoio operacional. Então, viemos até a cidade de Piracicaba para prestar o apoio para eles. E onde localizamos esse bunker aqui, que já é o terceiro bunker localizado aqui no Estado de São Paulo. Localizamos um nos mesmos moldes, porém de proporções bem menores na região da Moca. Outro também de proporções menores na cidade de Juquitiba. E agora esse daí, que por enquanto é o maior que a gente já pôde constatar. É o maior bunker, até agora, descoberto aí, é o maior? É o maior que tem e o que causa a surpresa de todo mundo é o sistema tão sofisticado empreendido por eles. De engenharia. Agora, tenente, toda essa quantidade que já está em cima do carro da Polícia Federal, isso acaba virando quanto? Foi 556 quilos, é isso? 505 quilos. 505 quilos. Como você falou, desse laboratório aqui embaixo do bunker, isso é para uma produção em longa escala? Em longa escala, com certeza. Esse daqui é um dos grandes centros de venda de droga do Estado em atacado. Que será, vai abastecer os pontos de venda do Estado inteiro. Correto. A gente vê também a questão aí, que aqui em cima tem como se fosse um cômodo, né? Tem uma acomodações, quarto, um certo conforto, algumas camas, um banheiro. A cozinha. Agora, tenente, o acesso aqui, muito difícil chegar, né? A gente pega aí pelo menos 20 minutos de estrada de terra, estreita. Quer dizer, muito bem escondido aí no meio da mata. Isso daí leva a crer que foi feito especificamente para isso, porque é num local de difícil acesso, numa área rural, no meio de um canavial. No meio de um canavial tem uma plantação de eucalipto, que com certeza foi plantado justamente para dissimular esse... O cheiro, o odor que tem, a química, né? O odor e o aspecto. E as paredes aqui do galpão também são na cor verde, o que dificulta a visualização. São aéreas, no caso? Aéreas e terrestres também. Alguém estava no local aqui no momento? Ninguém foi preso. Porém, temos algumas identificações localizadas aqui que serão apresentadas à Polícia Federal, que isso daí será alvo da investigação. O terreno aqui, essa área aqui, a área não está alugada, é particular mesmo? Não sabemos ainda. Isso daí vai ser levantado e investigado pela Polícia Federal. Quantos homens aí da rota participaram dessa operação? 21 homens da rota, são 5 viaturas. Então não teve nenhuma dificuldade em chegar até aqui, algum tipo de... não teve enfrentamento nenhum? Foi tranquilo? Foi tranquilo, o local estava abandonado, né? Não tinha ninguém tomando conta. Porém, foi muito difícil chegar aqui por causa, por conta da dificuldade de acesso, que vocês também puderam perceber. Pra chegar até aqui, a gente até foi narrando a viatura, a gente acompanhando a viatura. O acesso é bem complicado mesmo. Muito complicado. Tenente, parabéns aí pela ação da rota, parabéns aí pela operação. Êxito, né? A gente vê o tanto aí que tirou muitas drogas aí da rua, né? Muito obrigado, disponham da rota e contamos com a colaboração da comunidade. Se tiverem qualquer informação de interesse, denunciem ou pelo 190 ou pelo 181. Tá certo. Então, tenente da rota de São Paulo, a gente acompanha agora a retirada das drogas. Aqui, quinta-feira, feriado, 21 horas, tá aí o pessoal da rota, a Polícia Federal, atuando aqui na nossa região. E acaba de desmontar aí, desarticular um grande laboratório de drogas, pela quantidade que vocês viram aí. Então, parabéns à rota, né? Agora segue a investigação aí pela Polícia Federal. Está sendo feito todo o esquema aqui das viaturas para garantir a segurança aí da chegada dessa quantidade de droga. Afinal, são 155 quilos de droga, pasta cocaína. Então, requer toda uma segurança aí para ser colocada aqui na Polícia Federal. É a rota aqui na cidade de Piracicaba, nessa ação conjunta com a Polícia Federal. A gente acompanha, então, o pessoal da rota que chegou aqui, aqui da Polícia Federal. Estão fazendo todo o esquema aqui na rua. Rua foi fechada justamente para chegar com essa quantidade grande de drogas aí. Nessa operação na noite de quinta-feira. Aí são todas as viaturas, né? As viaturas que chegaram aí, vieram de São Paulo especialmente para fazer essa ação aqui em Piracicaba. A ação essa que deu um resultado positivo aí para a Polícia Militar. A rota, juntamente com a Polícia Federal, chegou aí a uma chacra onde tinha, né? Vocês viram as imagens aí. É o maior laboratório do estado de São Paulo. Foi descoberto aqui na região de Piracicaba. Então, por isso a rota veio de São Paulo nessa operação. Altamente estratégica e chegou num ótimo resultado. A gente está aqui, então, no departamento da Polícia Federal. E essa quantidade de drogas já está armazenado lá dentro. A gente vê a movimentação aí dos policiais da rota e também dos policiais da Polícia Federal. A quantidade foi tão grande que o estacionamento da Polícia Federal ali está complicado, ó. A gente vê, foram as duas picapes, né? Da Guarda Civil, mais o caminhão da Prefeitura aí carregado de produtos. Tá aí, então. Parabéns à rota de São Paulo da Polícia Militar e parabéns também à Polícia Federal. A gente vê uma ação aí conjunta, né? E é claro que sai num resultado positivo, né? Parabéns aí, né? A rota. A gente sabe da atuação nas ruas de São Paulo. E para casos específicos, especiais aí, a rota está disponível. Todo o estado de São Paulo e vieram até a nossa região. E aí foi descoberto, gente. O trabalho que deu aí para os homens da Polícia Federal, para os homens também da rota, para carregar todo o equipamento, toda a droga apreendida. A gente fica feliz por ter desarticulado um esquema aí tão perigoso que é a questão das drogas e aquilo que o tenente falou, né? O tenente da rota falou. O fato aí pode estar vindo da Colômbia, da Venezuela, pode estar vindo do Chile, da Argentina. O fato que essa droga veio sim da América do Sul. Foi o que ele falou. Pode vir de qualquer país, né, Tô? Pode ser Colômbia, Venezuela, do Chile, da Argentina. A droga está vindo pelas nossas fronteiras. Ela passa pelas fronteiras. Por que ele está falando isso? Por que ele está falando isso? Por conta do quê? O símbolo, o símbolo que foi colocado ali, né, impresso naquele tablete ali, que você tem um tablete de cocaína, aquele símbolo ali é característica de droga que veio de países da América do Sul. Ou seja, né, é a nossa fronteira aí. O grande problema de armas e drogas, onde começa é na fronteira e vem acabar onde? Na nossa cidade. Mas começa lá na fronteira. É lá que começa. Entra lá na fronteira, passa pela nossa fronteira, drogas como essa aqui que vocês viram, cocaína pura, e vem para aqui em Piracicaba. Aqui em Piracicaba eles vão fazer cinco vezes mais. Vão misturar aqui o símbolo, ó. Ó, abre a imagem inteira para a gente ver. É um símbolo aí que lembra de fato a marca de um carro. É uma estrela, né? O Tiago que trabalha com a gente, ele falou, isso aí parece uma estrela. Eu vi uma reportagem que falava que a droga que vinha da América do Sul vinha com essa estrela. Tá aí, ó. E o tenente confirmou para a gente, essa droga é oriunda de países da América do Sul. Passa pela fronteira do Brasil. Fronteira essa que é impossível, né? Tá sendo impossível controlar. A Polícia Federal tá agindo nas fronteiras. Só que passa, passa arma, passa droga, né? Passa clandestinos. Vocês viram o problema que tá acontecendo lá no Acre. Inúmeros clandestinos invadindo o Acre sem autorização. São problemas que, olha, o fato é o seguinte. O fato que a Rota, juntamente com a Polícia Federal, o delegado Neves, aliás, um abraço pro delegado Neves, também um abraço pro coronel, tenente-coronel Walter, né? Da Rota de São Paulo. Parabéns pela ação, parabéns aí pelo resultado. Resultado positivo é a Rota agindo junto aí com a Polícia Federal na nossa região.